A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Juno, tenho 24 anos e eu nasci em Rio de Janeiro. Meu nome é Fernando Oliveira, tenho 33 anos e nasci no Rio de Janeiro, Brasil. Comecei a estudar balé quando tinha 6 anos. E até porque eu sempre fui uma dessas crianças que eu sempre gostei de dançar, sempre quando a gente tinha festa. Conforme a gente fala do Brasil, a gente é sempre funkeiro. Nunca pensei que eu ia fazer uma carreira de bailarino. Até porque nós negros, tenhamos um outro tipo de físico, mas depende quando você começa, ou por onde você começa, o seu corpo começa a desenvolver, mas começa a desenvolver da forma que os professores botam de forma. Eu tinha 18 anos quando meus professores falaram que esse era o momento que eu tinha que decidir mesmo aonde eu queria formar minha carreira. O melhor lugar para ter uma carreira de balé era em Londres. Quando eu entrei para o English National Ballet School, foi um choque para mim. Porque quando você era do Brasil, tinha o método russo. E quando você chega aqui em Londres, tem o método inglês. Porque no Brasil a gente sempre pensa tudo em quantidade. E aqui em Londres a gente pensa tudo em qualidade. No Brasil você poderia fazer 10 piruetas, já que quando você chega, eles falam Why are you doing that? I think it would be so much better if you do 4 turns. With the right arms, with the right angle, with the right dynamic. Eu tive que mudar muito. E o meu corpo mudou muito. Mas mudou muito rápido. A transição do Brasil para Londres foi muito difícil. Foi muito difícil, até porque eu também não falava inglês. Na escola, até mesmo sendo inglês, mas os passos são os mesmos em todas as línguas. Você vai saber o que eles estão te dizendo. Eu sonho em português. Eu sonho em inglês. Eu acho que em inglês, também. Classical ballet é meu trabalho. É minha profissão. Sim, é meu trabalho. Mas, no final do dia, eu tenho que sempre lembrar que isso é o que eu gosto de fazer também. Isso significa tudo para mim. Especialmente quando você está na stage. Às vezes, estar na stage é muito perigoso. E aí, o seu coração começa realmente rápido. E às vezes, se sente como uma festa. Se sente como você gostaria de dançar e dançar e dançar e dançar e dançar. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.